Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem O que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um ouro alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder se imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor O ouve bem És o meu amor O ouve bem És o meu amor És o meu amor És o meu amor É isso meu amor És o meu amor